Música Queridas ginastas, vamos a mais um treino? Estão preparadas e equipadas com a água por perto? Vamos a ir! Para começarmos o nosso treino, vamos fazer os exercícios que fazíamos nas filas, mas sempre no mesmo sítio. Ora, reparem! Vamos correr, correr, correr e calcanhas ao rabo, calcanhas ao rabo e joelhos ao peito, joelhos ao peito, joelhos ao peito e agora pés juntos, saltos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, parou, agora pernas afastadas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora afasta junta e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, parou e saltos ao peito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, troca, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vamos fazer canguros e um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito. Agora, coelhos no chão, sempre no mesmo sítio, mãos e pés para longe, um, perto, e dois, perto, e três, perto, e quatro, perto, e cinco, perto, e seis, perto, e oito, perto, e... Está bom? Agora, vamos fazer os nossos ursos de afasta junta, as pernas sempre esticadas. Repare, afasta e junta, e afasta e junta, e afasta e junta, e afasta e junta. Pés juntos, e cabeça, lado, roda, roda, roda para o outro lado, e braços para a frente, um para a frente e o outro para trás, Um para a frente e o outro para trás, troca, um para a frente e o outro para trás, um para a frente e o outro para trás, e afasta as pernas, mãos no chão, e lado, um, e dois, e três, e quatro. Junta pernas, estica e dobra, estica e dobra, estica e dobra, estica e dobra, sento. Uma boleta, uma boleta, volta ao mundo, para um lado, e agora para o outro, quem consegue, afasta pernas afastadas, avalta o mundo gigante, Muito bem, afasta as pernas, costas direitas, e dobra, pés e estica, dobra, pés e estica. Quem consegue, tenta tirar o calcanhar do chão, e dobra, e estica, e dobra, e estica, braço do lado, e um, e dois, e três, e quatro. Fica lá embaixo, um, e dois, e três, e quatro, fica lá embaixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Junta pernas, junta pernas, braço em cima, fecha a caixinha, e passa as mãos à frente, e um, estica, dois, estica, três, estica, quatro, e fica lá embaixo, estica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Está bom, deita, dobra uma perna, e um, e dois, e três, e quatro, troca, um, e dois, e três, e quatro, junta em cima, e dobra, pés, e estica, dobra, pés, e estica, dobra, pés, e estica, afasta, um, e dois, e três, e quatro, e deita de barriga para baixo, mãos debaixo dos ombros, e um, e dois, e três, e quatro, joelhos juntos, pés à cabeça, o vosso melhor, muito bem, meninas, agora vamos fazer alguns exercícios, que costumamos fazer no treino juntas, estão preparadas, vamos fazer a ponte, mãos ao lado das orelhas, dedos bem afastados, pés juntos, e subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, muito bem, desceu, e descansou, agora, quem conseguir, faz de cima, braços às orelhas, direitinhas, e prepara para descer, e desceu, um, e subiu, e desceu, dois, e subiu, e desceu, três, e subiu, muito bem, meninas, vamos agora, vamos agora, treinar as espargadas, estão preparadas, vocês fazem, e eu conto, como no nosso treino, perna direita à frente, desceu, uma mão de cada lado, e deixa escorregar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, oito, nove, e dez, deixem-se estar, vamos pôr braços ao lado, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, desceu, troca de perna, perna esquerda à frente, e deixas por cara, uma mão de cada lado, costas direitas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, braços ao lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, descansa, descansa, frontal, cotovelos no chão, apoia os antebraços, e desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, e dez, não sai, e dez, não sai, estica os braços, coloca o peito no chão, e aguenta mais dez, pés super esticados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, descansa, descansa, muito bem, bom trabalho, agora, vamos fazer velas, sentadas, pernas esticadas, unidas, pés esticados, e juntos, costas direitas, pescoço comprido, braços em cima, e toca os pés, subiu, um, dois, três, e desceu, Mais uma, dá-se em cima, e toca os pés, subiu, um, dois, três, e desceu, para a folha, igual, e dá-se em cima, toca os pés, subiu, um, dois, três, folha, pernas esticadas, e ficou, Mais uma, e braços em cima, toca os pés, subiu, um, dois, três, e desceu, vamos fazer para o nervo, e braços em cima, Mais uma, toca os pés, subiu, um, dois, três, e desceu, mais uma, braços em cima, tem que ser a melhor, é a última, e toca os pés, subiu, um, dois, três, e desceu, Vamos agora fazer alguns exercícios ao mesmo tempo. Estão preparadas? Vamos começar. Pés juntos, braço ao longo do corpo. Vamos fazer meia piruleta. Cinco, seis, sete, oito e... Marou, marcou e... Preparadas? Cinco, seis, sete, oito e... Marcou e parou. Muito bem. Agora vamos fazer uma piruleta inteira. Preparadas? E... Cinco, seis, sete, oito e... Marcou e termina. Mais uma e... Cinco, seis, sete, oito e... Parou, marcou e... Muito bem. Agora vamos fazer avião. Preparo o pé atrás, braço ao lado e... Subi. Um, dois, três e desfile. Desfile. Com a outra perna. Preparo o pé. E... Do... Braço ao lado e... Um, dois, três e desfile. Vamos agora sentar. E vamos fazer os nossos ângulos. Primeiro de pernas unidas. Depois de pernas afastadas. Estão preparadas? Não se esqueçam. Húmeros bem alinhados. Descontraídos. Queixo de cima e o pescoço comprido. E... Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Mais uma vez. Já sabem que tem que ser melhor do que a anterior. Preparadas. E... Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Agora de pernas afastadas. Estão preparadas? E... Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Não se esqueçam que neste ângulo os braços estão à altura dos ombros. Preparou? E... Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Muito bem. Queridas ginastas, esperamos que tenham gostado de fazer mais um treino na nossa companhia. Um grande beijinho para todos. 도 que tenham gostado de fazer mais um treino na nossa companhia. Um, dois, três, quatro, or cinca. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Um, dois, três, quatro, cinco e desceu. Obrigado.